Galera, a gente acabou de gravar uma live com o deputado federal, defensor do microempreendedor individual, e pra você que perdeu, é só clicar no primeiro link que eu tô deixando aqui na descrição, vai ficar aqui também nos cards, e vou também, é claro, deixá-la disponível no final, aqui desse vídeo do quadro Minuto Meio, onde vamos esclarecer algumas dúvidas a respeito da declaração do DAS e CIMEI, que está com seus dias contados. Então vamos lá. Primeiro, qual é o prazo que você tem para fazer a declaração anual simplificada, também conhecida como DAS e CIMEI? Esse ano de 2022, pessoal, esse prazo foi prorrogar até 30 de junho, ou seja, 30 do 6 de 2022. Mas vale frisar que o prazo padrão é sempre do dia 1º de janeiro até 31 de maio. Os microempreendedores que não entregarem a declaração dentro desse período estipulado pela Receita Federal serão punidos com uma multa no valor mínimo de R$ 1.000. Sacanagem, tá, pessoal? O valor mínimo da multa é R$ 50, e isso foi apenas para te assustar e você fazer a sua declaração o mais rápido que puder. E ainda corre o risco de você ter seu CNPJ cancelado. E por fim, vamos esclarecer que também é quem que é obrigado a apresentar a declaração do DAS e CIMEI. E sabe quem são essas pessoas? Todos os microempreendedores individuais que abriram a sua empresa antes do dia 1º de janeiro de 2022. Aquelas pessoas que abriram a empresa em 2022, ou seja, esse ano, elas só vão declarar no ano que vem, a não ser, claro, que debaixam a empresa antes do ano terminar. Ela precisa fazer a declaração de extinção e a gente explica mais detalhes para vocês aqui nessa playlist chamada Tudo sobre o DAS e CIMEI. Do outro lado, eu deixo aí para vocês o link da live que a gente fez com o deputado. Grande abraço, fiquem com Deus e tchau, galera!